Uma antologia de leituras das palavras de Deus Todo-Poderoso As declarações de Deus para todo o universo A quarta declaração Todos do meu povo que servem diante de mim devem se lembrar do passado. Seu amor por mim estava contaminado pela impureza? Sua lealdade a mim foi pura e sincera? O conhecimento que vocês tinham de mim era verdadeiro? Quanto lugar eu ocupei nos corações de vocês? Eu os preenchi em sua totalidade? Quanta coisa minhas palavras realizaram em vocês? Não me considerem um tolo. Essas coisas estão perfeitamente claras para mim. Hoje, quando a voz da minha salvação foi proferida, houve algum aumento no seu amor por mim? Alguma parte de sua lealdade por mim se tornou pura? O conhecimento que vocês têm de mim se aprofundou? O louvor do passado lançou um fundamento sólido para o seu conhecimento hoje? Quanto do seu interior é ocupado pelo meu espírito? Quanto lugar a minha imagem ocupa dentro de vocês? As minhas declarações atingiram o seu calcanhar de Aquiles? Vocês verdadeiramente sentem que não têm onde esconder sua vergonha? Vocês verdadeiramente acreditam que não são qualificados para ser meu povo? Se vocês estiverem completamente esquecidos das perguntas acima, isso mostra que você está pescando em águas turvas, que você só está aí para fazer número, e que no tempo pré-ordenado por mim, você certamente será eliminado e jogado num abismo sem fundo pela segunda vez. Estas são minhas palavras de advertência e quem tomá-las levianamente será atingido pelo meu julgamento e no tempo estipulado sofrerá um desastre. Não será assim? Ainda preciso dar exemplos para ilustrar isso? Devo usar uma linguagem mais direta para prover um modelo para vocês? Do tempo da criação até hoje, muitas pessoas desobedeceram minhas palavras e, por isso, foram expulsas e eliminadas da minha correnteza de recuperação. Por fim, seus corpos perecem e seus espíritos são lançados no rádiz e hoje mesmo ainda estão sujeitas à punição atroz. Muitas pessoas seguiram minhas palavras, mas se voltaram contra o meu esclarecimento e a minha iluminação e, em consequência, foram deixadas de lado por mim, caindo sob o império de Satanás e tornando-se aqueles que se opõem a mim. Hoje todos os que se opõem diretamente a mim obedecem somente às superficialidades das minhas palavras e desobedecem à substância das minhas palavras. Também houve muitos que meramente escutaram as palavras que falei ontem que se ativeram ao lixo do passado e não entesouraram a produção deste dia. Essas pessoas não só foram capturadas por Satanás, mas também se tornaram pecadoras eternas e minhas inimigas opondo-se diretamente a mim. Tais pessoas são os objetos do meu julgamento no auge da minha ira e hoje elas ainda estão cegas, ainda estão dentro das masmorras escuras. E isso quer dizer que tais pessoas são cadáveres em decomposição e entorpecidos, controlados por Satanás. Eu digo que elas estão cegas porque seus olhos foram encobertos por mim. Seria bom dar um exemplo para a sua referência para que vocês possam aprender dele. Ao mencionar Paulo, vocês pensarão em sua história e em algumas narrativas a respeito dele que são imprecisas e fogem da realidade. Ele foi ensinado por seus pais desde a juventude e recebeu minha vida. E como resultado da minha predestinação, ele possui o calibre que eu exijo. Aos 19 anos de idade, ele leu vários livros sobre a vida. Portanto, não preciso entrar em detalhes sobre como, por causa do seu calibre e por causa do meu esclarecimento e da minha iluminação, ele não só pôde falar com alguma noção dos assuntos espirituais, mas também foi capaz de compreender minhas intenções. É claro que isso não exclui a combinação de fatores internos e externos. Ainda assim, sua única imperfeição foi que, por causa dos seus talentos, ele com frequência foi insincero e arrogante. Em consequência disso, devido à sua desobediência, parte da qual representou diretamente o arcanjo, quando eu me tornei carne pela primeira vez, ele não mediu esforços para me desafiar. Ele foi um daqueles que não conhecem minhas palavras e meu lugar no seu coração já havia desaparecido. Tais pessoas se opõem diretamente à minha divindade e são abatidas por mim, e só se curvaram e confessaram seus pecados no fim. Daí que, depois que eu utilizei seus pontos fortes, e isso quer dizer, depois que ele trabalhou para mim por um período de tempo, ele voltou a adotar suas antigas maneiras. E, embora não tenha desobedecido as minhas palavras diretamente, ele desobedeceu a minha condução e ao meu esclarecimento interiores, e, por isso, tudo o que havia feito no passado foi fútil. Em outras palavras, a coroa da glória de que ele falou se converteu em palavras vazias. Um produto da sua imaginação, porque até hoje ele está sujeito ao meu julgamento em meio às minhas amarras. Do exemplo acima se pode depreender que quem quer que se oponha a mim, opondo-se não só ao meu eu carnal, mas o que é mais importante, às minhas palavras e ao meu espírito, o que quer dizer a minha divindade, receberá meu julgamento em sua carne. Quando o meu espírito o abandona, você despenca verticalmente, descendo diretamente para dentro do rádiz. E, embora seu corpo carnal esteja sobre a terra, você é como alguém que padece de doença mental. Você perdeu sua razão e imediatamente se sente como se fosse um cadáver, tanto que roga a mim para acabar com sua carne sem demora. A maioria de vocês que são possuídos pelo espírito tem profunda compreensão dessas circunstâncias e não preciso entrar em mais detalhes. No passado, quando operei na humanidade normal, a maioria das pessoas já mediram forças contra a minha ira e majestade e já conheceram um pouco da minha sabedoria e do meu caráter. Hoje, eu falo e atuo diretamente na divindade e ainda há pessoas que verão minha ira e meu julgamento com seus próprios olhos. Ademais, a obra principal da segunda parte da era do julgamento é fazer com que todo o meu povo conheça diretamente meus feitos na carne e fazer com que todos vocês contemplem diretamente o meu caráter. Contudo, porque eu estou na carne, tenho consideração pelas fraquezas de vocês. Minha esperança é que vocês não tratem seu espírito, sua alma e seu corpo como brinquedos, dedicando-os despreocupadamente a Satanás. É melhor entesourar tudo o que vocês têm e não tratá-lo como se fosse um jogo, pois essas coisas têm relação com o destino de vocês. Vocês realmente são capazes de entender o verdadeiro sentido das minhas palavras? Vocês realmente são capazes de ter consideração por meus verdadeiros sentimentos? vocês estão dispostos a apreciar as minhas bênçãos sobre a terra, bênçãos que são semelhantes às do céu? Vocês estão dispostos a tratar a compreensão que tem de mim, a satisfação das minhas palavras e o conhecimento de mim como as coisas mais valiosas e significativas na sua vida? Vocês são mesmo capazes de submeter-se inteiramente a mim sem pensar nos seus próprios planos para o futuro? Vocês são mesmo capazes de permitir que sejam entregues à morte por mim e conduzidos por mim como uma ovelha? Há entre vocês alguém capaz de realizar tais coisas? Será que todos os que foram aceitos por mim e receberam minhas promessas são os que ganham as minhas bênçãos? Vocês entenderam alguma coisa destas palavras? Se eu os testar, vocês poderão mesmo colocar-se à minha disposição e, em meio a essas provações, buscar por minhas intenções e perceber meu coração? Não quero que você seja capaz de falar muitas palavras tocantes ou contar muitas histórias emocionantes. Antes, eu peço que você seja capaz de dar um excelente testemunho de mim e que você possa entrar na realidade de modo pleno e profundo. Se eu não tivesse falado diretamente, você poderia esquecer tudo o que o rodeia e deixar-se usar por mim? Não é essa a realidade que eu exijo? Quem é capaz de captar o sentido contido nas minhas palavras? contudo, eu peço que vocês não se sobrecarreguem mais com inquietações, que sejam proativos na sua entrada e captem a substância das minhas palavras. Isso evitará que vocês entendam mal minhas palavras e lhes falte clareza quanto ao meu significado e assim violem meus decretos administrativos. Espero que captem minhas intenções com vocês em minhas palavras. Não pensem mais em seus próprios planos para o futuro e ajam como vocês resolveram diante de mim. Isto é, que tudo deve estar à disposição de Deus. Todos os que estão dentro da minha casa devem fazer tudo o que lhes for possível. Você deve dar o melhor de si para a última etapa da minha obra na terra. Você está mesmo disposto a colocar essas coisas em prática? A CIDADE NO BRASIL Obrigado.